Oi gente, estamos aqui hoje nas gravações do meu clipe novo, XOXO Tá muito legal, a gente tá aqui num lugar de patinação, de roller play, eu não sei como é que fala isso, gente É lugar de patinação, aquele de rodinha, então é um lugar super 70, sabe, que tem uma vibe super neon E a gente resolveu fazer esse clipe aqui bem dançante, a gente tem uma coreografia muito legal, feita pela Keca Que também fez junto com o Sam, a coreografia do mundo da minha turma livre Aqui Jonas fazendo minha make maravilhoso, sempre cuidando de mim Meu balé participando inteirinho, muito legal, é a primeira vez que eles estão participando comigo de um clipe meu, né, além do show E a gente tá se divertindo, é um clipe que dá trabalho, porque a gente resolveu fazer parte de dança, outras coisas também Mas bem focado na dança, porque é uma música bem dançante e com uma coreografia para as pessoas aprenderem a dançar junto Assim como a gente fez com Stick Don Então acho que é essa a ideia, sabe, que as pessoas postam durante shows e fazerem em casa, dançarem a coreografia A gente tem os figurinos assinados pelo Luiz Fiotti, então a gente tá trazendo muito animal print pra isso também, junto com cores Então a gente tem o neon, o amarelo, o limão E no cabelo esse doido aqui resolveu até pôr peruca em mim também, que quase me matou Porque ele tava macetando na minha cabeça, mas valeu a pena, tá linda Dirigido pelo Moroni, que já fez comigo, inclusive, Tum Tum com a Francine, nossa primeira parceria juntos Tô super animado, porque a música tem muita dança e esse é o meu foco Mostrar pra vocês muita coreografia, muita cor, e é isso O conceito que eu trouxe pra esse clipe foi os bailes de Ballroom, né, lá de meados dos 70, 80 Onde as pessoas iam pra poder se informar, poder se sentir aceito entre a comunidade A gente, a Vanessa, assim, eu sou fantástico do trabalho dela, é uma pessoa maravilhosa e super fácil de trabalhar E querendo ou não, ela é uma artista completa, ela canta, dança, performa, atua Então é pacote completo, então é super gostoso de trabalhar com ela E um prazer enorme estar podendo dirigir esse clipe Não é um clipe muito divertido, pras pessoas dançarem mesmo, bem pop E é isso, espero que vocês gostem E é isso, espero que vocês gostem